Fala aí cambada, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje de Rainbow Six Siege Lobo Solitário, a gente vai fazer a parada de um jeito diferente Como vocês puderam ver no título, a gente vai focar em um personagem Como assim, queridos? É o seguinte, a gente vai aqui em Agentes, certo? E aí a gente vai escolher um agente aqui, vamos lá, no vídeo de hoje eu vou priorizar Eu tô jogando muito de Thatcher, então esse vídeo vai ser de Thatcher, desse de agora, tá? Load out kills do Thatcher Seguinte, eu tô usando a L85A2, que pra mim é a arma mais forte do Thatcher Com a mira a COG, tá aí COG, porque normalmente eu jogo com a galera Tô jogando com o corta-chama e também tô jogando com o cabo vertical Não coloca laser, porque você não quer que os caras te encheram de longe Camuflagem, foda-se, e o resto das caras também, foda-se Tô jogando com a R33, a R33 ela tá com silenciador A mira dela é a holográfica, você tem que ter as duas opções, eu sempre explico isso Você normalmente vai usar a COG se você estiver jogando com um time que você confia E você vai usar a holográfica se você estiver jogando com pessoas que você não confia A holográfica também tem o silenciador, pois a ideia é de chegar com ela pelas costas E ela tem o cabo vertical, obviamente não tem laser, porque como eu falei Chegar pelas costas você não pode ter laser para os caras não te identificarem E camuflagem, whatever, tá bom? No momento a gente vai jogar com a R85, é uma arma muito forte mesmo A arma secundária dele, deixa eu ver se ele tem uma opção só Mas ela é uma ótima opção, a P226MK25 Tem uma capacidade alta e um dano bacana pra uma pistola Eu gosto de usar minhas pistolas com silenciador, porque normalmente eu uso elas pra destruir câmeras E a gente vai jogar com o Richard, principalmente porque estamos sozinhos A gente não tem amiguinhos no nosso time Então é importante que eu consiga não só desativar eletrônicos com o Thatcher Mas também quebrar portas, as vezes é isso que vai ser uma diferença num round final Quando eu tiver um x2, alguma coisa do tipo Tá? Se você estiver jogando com o seu time, Granado Toro Doente é uma opção A gente vai jogar, eu não vou filmar as partidas inteiras Eu vou filmar somente as partidas que eu jogar de Thatcher E eu espero que este guia, de maneira geral, consiga elucidar um pouco esse personagem Pra vocês, se der certo, fiquem tranquilos que traremos mais personagens Assim como eu estou trazendo essa do Thatcher, beleza, mano? Então é isso aí, vamos pro vídeo Bom, galera, nosso round de atacar O que a real, na verdade, não vai importar muito Vai ser a questão do time ganhar ou do time perder A gente vai só filmar o nosso desempenho com o Thatcher Vão ser seis rodadas seguidas Não importa se o time vai ganhar, não importa se o time vai perder Não importa o resultado Eu vou filmar seis rodadas Tentando passar o máximo de dicas possíveis sobre a classe Que no caso é o Thatcher Se vocês gostarem, se vocês apoiarem Eu faço isso pra mais alguns vídeos Eu realmente acho que vai ficar bem legal Caso eu jogue mal, eu vou ter ainda as jogadas de defesa Pra me acostumar um pouco com o time que eu tô jogando e tudo mais Então eu vou sempre colocar somente os rounds de ataque com o Thatcher E o mesmo vai valer pra outras classes, beleza? Os gameplays de zoeira com a galera continuam no canal normal Mas o lobo solitário agora eu acho que vai ter esse caráter Porque dessa maneira eu acredito que eu consigo ainda ensinar vocês um pouco mais Então eu vou passar algumas técnicas que eu tô usando com cada uma das classes Eu acredito que se, pô, você vai jogar com seus amigos Caraca, você é o cara que joga de Thatcher no seu time Se antes de você jogar, você sempre assistiu o vídeo Você vai ter um pouco da minha noção do jogo Que pode ser bom, pode ser ruim Eu não sei Mas cada um Mas vamos ver seis rounds O que dá pra fazer E eu fiquei conversando tanto com vocês Que eu consegui travar o meu carrinho Cozinha, time Tá na cozinha, beleza Vamos lá Opa, os caras colocaram um cast Caralho, o castro tá voltando a ser usado O que é bem estranho pra mim, na moral Tem uma ali, tem uma aqui, ó Hum, tem uma do lado Se tem uma ali, tem uma do lado Eu acho que... Ai, eu acharam a B Eu acho que dá pra plantar na B, mano Ah, não Ah, é a melhor opção Ah, a gente vai pra aquele cantinho ali Ah, lembra do Thatcher Você vai ser intermediário Você não vai ser o primeiro cara a dar... A dar a cara E nem o último, tá Que nem o nosso... O nosso termite tá correndo aí Não é uma boa ideia Tá, é cozinha, cozinha A gente tá de cog O Flying Mercurion tá entrando por aqui A gente precisa acompanhar o Termite Vamos indo atrás dele Tentando dar cover pra ele Pra que ele não leve tiro Pra que ele não morra Beleza, lá desse lado Ali pode ter, mas não tem nada Ok Tem que ficar de olho na escadinha A gente vai andar agachadinho Vamos ficar de olho nele Caso ele leve tiro A gente tem que ficar ligeiro Tá ali daquele lado Vai dando abertura por aqui Passei pelo bar Ok Clear por enquanto Eu não gosto muito desse ângulo aqui, não Acho meio ruim de entrar por aqui Mas tudo bem O carinha já foi lá em cima Já deu uma geral Deixa eu jogar um aqui Dá a volta, dá uma olhada Pra ver como é que tá aqui em cima Se não tem nenhum cara Fazendo roaming passivo, né Esperando pra pegar a gente de costas Beleza Termite tá aqui Tá apanhando um pouco Ver se a gente consegue Fazer um buraco Mais ou menos aqui Só pros caras terem Outros ângulos Pra se preocupar A gente não vai cair Não vai dar cara A gente vai estourar E vai pegar um pouquinho Os cantinhos Beleza Mandamos bem Boa Vamos fazer uns buracos No teto aqui Vamos ver se a gente consegue Cascar uns caras Boa garoto Boa time Boa time Belíssima rodada de Thatcher Queridos Belíssima rodada De Thatcher Pra começar Jogamos de maneira intermediária Ou seja Não fomos os primeiros A dar as caras E não fomos os últimos Explodimos Coisa eletrônica Quando teve que explodir Conseguimos limpar a região Bora pro próximo round Oi meu amor Tudo bem? O cara pediu oi Eu mudei oi É nóis manos Então vamos lá Eu volto na próxima rodada De Thatcher Ah não Já emendou Já emendou Porque é desempate E aí mano Beleza Desculpa Eu tô aqui Fazendo um tutorialzinho De Thatcher Tudo bom? Tudo bom É nóis É nóis Molecada Não é só correria É bom que o time Correria assim Até porque eu tô Pretendendo gravar Seis rounds Que foi querido? Puta Tá cortando tudo Tu vai fazer Só aquele modo Carreira Como funciona o jogo? Dá pra fazer Tipo Outros pesos Ou só no médio mesmo? Como que funciona? Mano No modo carreira Tem vários pesos Tem até categoria feminina Hoje eu vou começar Hoje Hoje eu vou começar No canal A carreira feminina Eu comecei um novo personagem Vai ficar show Vai ficar louco E tem o Ultimate Team Tem o Online também O Online dele é boladíssimo Caralho Os gráficos daquele jogo É top É normal O jogo é muito lindo Meu Deus Ó Eu tô falando hoje Mas começou Ah é começou hoje Agora às 19 horas Se esse vídeo sair Às 23 do jeito que eu quero É isso mesmo Então saiu hoje Às 19 horas A carreira Com a Ronda Rousey De UFC Eu acho que vai ficar Muito boa essa série E o feedback desse nosso Semana é que vai definir Se a série vai continuar ou não Então as pessoas As tiram Bom vamos lá então Mesma estratégia Intermediário O que vai mudar um pouco agora É a colocação da bomba Tá na etapa Tá no andar de cima Não tá Eu lembrei de estar no andar de cima Tá O Mercúrio não tá vindo por baixo De novo Que é uma estratégia aceitável De maneira que A gente vai conseguir Cara Isso que eu queria ver Na real What? Não entendi gente Não entendi Não entendi Não entendi De onde veio esse tiro Beleza Caraca mano O cara rushou Olhando pra cá E eu rushei também Tá Porque hipfire Algumas situações O hipfire vai ser bem melhor Do que dar o tiro mirado Certo? Pela velocidade mesmo Eu vi barulho de coisa quebrando A gente vai tentar dar um Opa Por que que tem um castle aqui? Estranho Eu não tava no andar de cima Fica com a palma pra frente A gente vai lá em cima de novo? Pra direita Pra ir da mesa Ai caralho O cara morreu Eu ia Eu ia subir Deixa eu ir por aqui Então de novo Falou que o cara Tá atrás da mesa Né? Ah Filha da puta Me pegou Mano Foi muito bem O cara tava só a cabeçolinha dele Parado mirando Deve ter colocado a cara e tirado Eu achei que eu fosse ser mais rápido Que ele no tiro E ele já tava mirado Foi um vacilinho mesmo Deve ter colocado e tirado E colocado a cara de novo Tudo bem Acontece Vamos pro próximo round E ainda assim eu fui bem Nessa aqui Não fui mal E antes galera Estamos mais uma rodadinha de tétiro O time eu mantive Eu tô trocando Dexmoxmoxmox São gente boa Jogam bem Então é legal Quando você encontra um time Assim que você tem Uma certa sinergia É legal A coisa funciona melhor Acho que essa é a alma Do lobo solitário O fato de que a gente Às vezes cai com jogadores Que a gente não conhece Mas a gente consegue Se adaptar bem Com a equipe E eu acho que esse guia de classe Eu sempre quis muito Fazer esse guia de classe É um negócio realmente Bem difícil de fazer Mas eu acho que É a situação certa Eu acabei fazendo Oi O amigo aí Que tava conversando contigo Ele mandou te dizer Que ele caiu Ele vai te adicionar Ele tá perguntando Se você aceita ele Ih, minha play tá cheia Mas depois eu vejo aqui Querido E tá mesmo Gente, desculpem Não dá pra funcionar Obrigado E é o seguinte Então lobo solitário É isso É você achar E você vai achar Muita essa sinergia Se você souber Com cada classe Que você jogar Então tipo O que você vai fazer Com cada classe No caso aqui Eu acredito que o Tetris O Tetris, mano É muito teamwork Ele é como se fosse Um suporte Principalmente por causa Da skill dele E ao mesmo tempo Que ele é muito forte Por causa da Ah, esse tapetinho aqui Agora me deixou confuso Tá, já achamos Achei, queridos Tá do lado Daquela sala de controle Lá Tá show Vou tentar jogar Vou tentar jogar aqui Caralho, travei o carrinho Mas deu Beleza Localizamos uma bomba Localizamos a outra Deixa eu ver se eu consigo Enfriar o meu carrinho Por aqui Não Aperteu a botão Errado Que ódio da vida Deixa o carrinho Mal bem posicionado Lá, mano Mas tudo bem Deixa eu ver Termite tá aqui Opa Martelado aqui Tem que ficar de olho Nesse canto aqui Principalmente Não tem nada A gente vai tentar Beleza Deu pra deitar Ai, tá deitado Boa, jogou a grenade Vamos ver se vai pegar Boa, garoto Então, beleza A gente ajudou Como eu falei A gente é um suporte Aqui do time, né Tem que tomar muito cuidado Opa, ali ó Passou um ali Deu pra levar o outro Tem um aqui Que eu vi o laser Tem um aqui Na minha esquerda Que eu vi o laser Da arma dele, manos Ah Matei o Tatianca Matei o Tatianca Mas caí, de boa Tem um na esquerda Dentro que eu vi o laser, manos Alto da escada No mesmo lugar do Tatianca Ali, você pode até pegar A metralhadora do cara É o Hulk Uh, rodada boa Rodada boa Conseguimos deitar um Levamos o outro Levamos dois, né Levamos dois Deitamos um, é isso? Aí dei mais uma assistência Então acabaram de matar esse Hulk Mano Nossa, a parte de suporte é essa Eu gosto muito do... Do Thatcher Eu tô achando ele muito forte A arma é muito legal Eu não jogava com o Thatcher Eu comecei a jogar faz pouco tempo Vamos ver onde o cara morreu Eu acho que ele tá na A, querido Cuidado com as trevas da Frost E, bom A gente vai cortar mais uma rodada Como já foi pra vocês A intenção aqui Não é a partida Não é a vitória É o guia do Thatcher E eu acho que eu tô conseguindo Mostrar um pouquinho pra vocês Como a gente pode jogar bem com ele Como a gente pode ter sinergia Com o time Que a gente não conhece Que não são os nossos amigos Fazer a Big Eagles Online Olha só Vamos fazer a Big Eagles Online Enfim, daqui a pouco eu volto Mais um round Beleza Mais uma rodadinha do Thatcher É a quarta rodada Vocês só vão Fim Mano, eu tava aqui pensando Eu falei seis Mas eu acho que talvez Quatro rodadas Sejam o suficiente Pro vídeo não ficar muito desgastante Vocês depois comentam aí Quantas rodadas mais ou menos Acham que é necessário pra pegar Mas quatro rodadinhas Assim Funcional Que eu consigo passar O que eu quero Acho que foi legal Enfim Olha os malucos Fazendo o Thrashtalk Eles estão ganhando Mas a gente não tá perdendo De dois a zero Beleza Mesmo spot Ai Consegui Beleza Debrei aqui Opa Achamos o negocinho Um Ok Vamos por fora agora Pau Pulei Não Meu Deus do céu Deu ruim Fiquei preso Fiquei preso E atentivo E atentivo Elástico Mas tudo bem Conseguimos demonstrar A posição dos dois Como eu falei Vamos jogar intermediário Vamos contar com apoio Eu não posso morrer Do mesmo jeito que eu morrei Eu dei muita cara na última Foi o meu erro O ideal vai ser Eu Estourar a proteção deles Ali por fora Para o Termite Conseguir furar Sério Tem um maluco lá do time deles Que joga muito bem Os dois Não Tem dois caras Que jogam muito bem O Pitico E o Ranger Azul São os nossos travados Bom Deixa eu pegar Vamos lá Não entendi Mas tudo bem Você como Thatcher Pode sim levar o carregador É uma boa opção Inclusive Cadê o Termite? Oi Termite Vamos juntos Querido Termite Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Vamos juntos Vamos fazer no clear Para não pegar a gente Marotado E vamos explodir alguma coisa Eu posso morrer O Termite não Beleza A gente precisa descer aqui Ok Alguém destruiu as câmeras Sou péssimo com isso O Tatianca está mirando Lá embaixo Nesse corredor Lá de baixo Tem outro aqui embaixo Tem outro aqui embaixo Tá O cara que caiu Foi o nosso Termite O que é um problema Agora gravíssimo Então vou tentar dar a volta Ih Mas eu preciso acompanhar o cara aqui Porque ele está com o kit Acabou a munição Acabou a munição Último inimigo sobrevivente Tá aqui em cima comigo Onde me matou aqui Beleza galera Bom Eu acho que dá para mostrar Mais ou menos como funciona Como eu falei Baseado em teamwork Armas muito fortes Essa montagem foi muito legal O time que eu achei Foi muito bom Isso ajudou também A gente não ganhou essa rodada ainda Eu vou continuar jogando com os caras Mas eu acho que com isso aqui A gente já consegue finalizar Pelo menos o vídeo do Thatcher Se vocês quiserem mais guias de classe Não esqueçam de avaliar Deixar no seu joinha As favoritas Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Pessoal Muito obrigado Por ter assistido Um beijinho Na bundinha de vocês Até a próxima E valeu E valeu